Bora base Ah não, melhor nova Nova acho que vai dar mais treta aqui Só falta eu cair de novo Sem pegar, só falta essa Tem um, dois, três, quatro Não, mas deve ter mais Mano, tem uns caras que caem aqui igual jato Não da pra entender nada É velho, não sei como Caiu um lá atrás de você Cadê? Derrubei um lá atrás Boa Morto Finalmente velho, eu caí em cima Eu caí em cima de uma Tem uma Kzinha aqui Tem um cara caindo bem aqui velho Quase que eu peguei ele Tem um AKM aqui em cima Quase que eu peguei ele No paraquedas velho Se ele tivesse mais perto que eu to sem scope Ah, o container é nosso velho Já peguei um K3 aqui ó Nossa, esse K3 aqui Ele ta muito forte cara Eu nunca consigo ficar pulando Porra cara, aqui tu tem que fazer um curso Tá ligado? Uma faculdade Aí depois tem mestrado Aí sim você começa a conseguir Pular os container Que é muito difícil Ah, osso velho Esses container aqui só com doutorado Pós graduação que tu consegue pular suave Sem ele fodeu Mas tá bom Tem mais um duo lá na frente mano Só que eu to Eu to com uma 4X aqui mas Eu vou deixar na Kzinha Aí, caí do container já de novo cara Tu bota pra pular ela não pula mano Tu tem que ter o momento certo pra pular Senão já era Vou pular bem antes de chegar na ponta velho Quero trocar de arma velho Eu não gosto muito de ficar com essa M16 Aqui tem outra cara Ih, tem outra cara aqui hein Aqui dentro Gostar de jogar com ela Tô com SKS mas não O que é isso mano? O que é isso mano? Tem aqui, a Kzinha tá aqui dentro Deixa eu ver o que tem mais ali dentro Ai não consigo pular não velho Esse jogo é inacreditável mano Na moral é inacreditável Essa parada do pulo aqui mano Não tem como cara E nego fica bolado que eu fico me estressando no vídeo velho Não tem como não se estressar mano Não tem como Vou pegar a Scarelli Não tem como cara Não tem como É muita bagulho errada aqui Coisa simples Coisa que não deve ser difícil de resolver Olha lá, vou eu pular Boa, agora foi Vou pegar a M4 Pega a 4x aí pra tu Que que é isso? Alguém atirando a gente Já achei Caralho, cadê a porra da minha mira? Ah não, eu tô sem mira nessa arma aqui Tô viajando já Eu vou botar a 4x aqui Eu vou botar a 4x aqui Tem aí? Dá aí? É, então é no loot do cara aqui Ó, capa 2 aqui Ah, tem a 4x aqui ó, peguei Não peguei a do loot não Eita gente, vai ter que ralar daqui hein Achei que tava no loot do cara Não, tava no loot não Caraca, toma 2 mil e poucos metros O colete 2 aqui, já tem? Já tô Tem a mini 14 aqui ó, não sei se tu gosta Ah não, tu já tá de carne Tem aqui né Tem pra cá hein Tem que pegar esse duo que caiu aqui mané Ó, tiro aqui na frente Aí ó, 330 Nossa, entrou um ventinho aqui Nossa Me deu até esperança Me deu até esperança Tá um calor do caralho aqui irmão Tem que ir atrás desse duo mano, que caiu aqui Já ia falar, alguém andando atrás de mim Eles estão por aqui ó A gente tem que ralar velho Não deve ter carro aqui pra mais de um duo Se não pegar um carro aqui a gente tá fudido Ó Outra 4x Nossa Nossa Olha que eu vi hein Foi na minha... Foi na minha frente Desce, desce Pula, pula aqui pra baixo Deixa eu descer Caralho velho Na hora que eu virei eu vi a bomba caindo Fudeu Primeira vez que eu vou pra bomba velho Vira e mexe a mão pra bomba Mas também faz parte Rila aí Rila aí que eu vou atrás Tem que ver onde eu vou achar um carro aqui agora mano Se não a gente tá ó Fufu Esse que é ruim de cair aqui ó Outra 4x Esse que é ruim de cair aqui Porque se não achar carro Vou olhar aqui né Na estrada aqui se tem Ah lá, tem uma moto lá embaixo ó Vê se tem aí, vamos ver se tem pra cá Tô vendo uma moto Tem aqui? Então bora, bora pegar daqui Nossa, fechou lá pro outro lado Ah não, não é moto não, é carinha mesmo zé Ah, tô vendo, tô vendo Tá lá na frente Dei três tiros nele velho Eles estavam de moto Caralho viado, a gente tá fudido agora Ele vai ter que voltar viado pra pegar aquela moto que tá lá embaixo Não tem carro aqui, agora fudeu Vamos lá pegar ela então Vai ter que pegar mano Meu Deus do céu Agora fudeu Meu Não tem nem eu Tem nega atirando aí Tem, eu sei Só que infelizmente eu não tenho o que fazer Vai ter que ir lá pegar essa moto Olha, deixaram tudo aberto aqui Tiro Ele tá lá no container Os testem Foi tu que atirou aí agora? De trás? Foi Vem, vem Eu acho que tem um tirinho Mas ele morreu pra outro cara Deixa eles aí A gente vai pegar o nego lá na safe Vem aqui, vem aqui Pode preparar Pode preparar Mano, motinho difícil Mano, motinho difícil Vamos lá Nossa, o jogo tá travando Eu vou dar uma parada aqui Deve ter nego lá pra frente Ai buguei Buguei Roda um energético Roda um energético Roda um energético Roda um energético Consegue mirar lá na frente Ver se tem alguém? Você não tem um sobrando aí não Tô vendo ninguém não Se tem energético sobrando aí não Toma, tem Vou dropar Só tem um hein Tá aí Bora Joga ele aí Moto Caraca, velho Moto não tem como andar pelo meio do coisa não Senão ela vai sair Ela sai capotando Ela é rápida mas é muito difícil de controlar mano Que isso Ela não vira com facilidade não Nossa, meu jogo tá travando demais Sair dessa zona aqui O maluco aqui mano Cara aqui Eu vi Sai da moto Tem que rilar Ai Meu jogo deu um Deixa eu ver se eu tenho bandagem Caralho, eu não tenho nada de cura Também tem nada Também tem nada Tô na merda Agora que eu me ligue hein mano Será que esse cara tinha alguma coisa? Derrubei O louco Deve ter alguma coisa esse maluco aqui Nossa Três bandagens só O que? Caraca, o jogo tá trocando minha arma sozinha Cozinha Ah, dá um tempo né Já aconteceu comigo já velho Nossa mano Olha isso Olha isso Trocou minha mochila só Olha isso Trocou minha mochila e E aí Ah mano Que 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 você Ah mano Tá me trolando esse jogo aqui cara Tá trocando minhas coisas sozinho velho Se eu fazer nada Aí, outra zona de bomba Vamos ficar afastados Vamos ficar afastados Vai pro outro lado Vai pro outro lado velho Vai pro outro lado velho Vai pro outro lado mano Vai pro outro lado Isso, isso Só pra... Ou vamos sair da zona né Melhor Agora eu não lembro onde que tá a nossa moto Vou sair A nossa moto Ah tá aqui Tá bom, tá bom, tá bom Relaxa Vamos sair da zona Depois a gente pega Deixa eu ficar rodando bandagem aqui A gente tem que matar alguém malher Eu tenho nada velho Tenho nada também não O que eu peguei ali foi pra... Vou te dropar bandagem aqui pra tu... Pra ficar menos ruim Toma Vem cá Vem aqui na moto Eu vou ficar com uma Toma Três bandagem Vou ficar com uma Caralho Vem aqui, vem aqui Sobe ai O maluco ali! É? Ih, nenão, velho. Ah, velho. Tem que ser muito burro pra correr nesse campo aberto também, né? Roda as bandagens aí. Deixa eu ver pra onde a gente vai. Não, aqui não. Bora. Pra cá. Tá. Ih, mana. A parada é escoltar pro Shink, hein. Tiro rola lá atrás. Essa porra dessa moto aí que... Tá foda. Vai ter que... Ó, tiro. Vai pra cá, pra direita. Vai dar atrás. Tô tá com o que headset aí? Tá com o que fone? Tô com o fone aqui, Zé. Mas ele é... Normal? Ah. É fone normal. Um dia eu pego um fone que presta. Pra mim também. Caraca, a gente tá bem de arma. Mas tá fudido de cura. Que ruim. Meu Deus, é brincadeira. Queria pegar o duo de Poshink. O duo que luteou isso aqui tudo. Aí a gente ia ficar bem. É. Ó, tá tudo aberto aqui pra frente. Tudo não, né. Abrir algumas coisas e deixar outras... Fechadas. Vamos dar um pulo ali na igreja. Vou ver só pela... Só acho pelo menos umas bandagens aqui. Porra, se achar umas bandagens é God, hein. Tô sem nada. Só tô com uma bandagem aqui, velho. Eu tenho nada, filho. Pra tomar um tiro aqui é tchau, velho. Tu tá com o que capa? Capa 2.42? Isso. Caralho, fechou muito longe. Ah, meu Deus do céu. Olha onde é que fechou, mano. Caraca, a gente não tá dando... Ah, tem um carro aqui perto. Tem dois carros aqui, tá bom pra gente. Deixa eu ver se acho alguma coisa aqui dentro. O cara ali embaixo ali, ó. O cara na rua ali. Deixa eu ver. Caiu. Caiu, caiu. Tem outro, tem outro. Não tenho cura. Eu não sei de onde que esse cara tá atirando. Agora fudeu. Daqui me bate 75. Agora fudeu totalmente, velho. Totalmente. Caralho, não acredito que a gente vai perder por falta de cura, mano. Atacou granada. Segura aí, segura aí. Tô vendo, tô vendo. Derrubei. Vai tomar no cu. Agora a gente vai ficar bem. Meu Deus, eu pensei que a gente ia morrer por falta de cura, velho. Aí é muita saca... É muita trollagem. Aí é sacanagem. Vê lá o loot do outro. Silenciador, mano. Os malucos tava pesados demais. Vou pegar o coletão 3 dele aqui. Tem 8x aí, não? Hum? Não, não achei, não. Achei foi eu tá 4x. Ah, o outro também tava de 4x. Eu tenho 4 kits aqui, Zé. Eu tô com 2 kits aqui. Caralho. Que recuperação foi essa, hein? Vambora, bora vazar, bora vazar. Vem, 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 vem. Vem, vem. Perde mais tempo, não. Vem que a gente tem que ralar peito. 19 segundos. Esse gás aí já vai machucar. A gente tem que atravessar a ponte, mano. É, tem um aqui, mas tem esse outro aqui que tá aqui é mais rápido. Se quiser pegar ele, vim aqui comigo. Vamo ir cada um em um, então. Beleza. Pega aí que eu vou pegar o outro aqui. Vou pegar o Dacia. Nossa, cara. O que que eu falei pra vocês? Vamo pegar o duo de Pochink aqui. Que agora... O vencedor de Pochink. Que agora a gente fica bem. Pegamos eles, ficamos bem. Porra. Agora... Agora a gente tá com tudo pra ganhar, mané. Não para de derrapar, velho. Esse carro é foda. Tô falando pra tu. Tô derrapando. Esse carro é embaçado. Ai, ai, ai. Caralho, meu jogo bugou, mano. Ainda vamo tomar gás, velho. Não tem como fugir desse gás. Eu tô vendo uma rota aqui. Olha o meu carro, velho. Nossa, velho. Eu voei aqui igual o carro do Harry Potter. Tá de cabeça pra baixo? Não. Ah, beleza. Então beleza. Eu vou atravessar aqui a ponte. Tá ruim, velho. Tá derrapando demais. Vou te esperar na do outro lado, se eu ficar vivo. Fechou aqui. Fechou aqui. Caralho, eu tô num lugar muito ruim. Meu Deus do céu. Deixa eu rodar aqui uma... Ih, não tem bandagem. Vou rodar energético. Vai conseguir chegar, viado? Vou tentar chegar e a pé, que esse carro aqui tá foda, velho. Não, viado, tá doido. Tu largou o carro? Ah, tá perto. Tô perto. Tô perto. Caralho, cara. Não tem como botar esse carro não, zé. Esse carro vai dar muito dano, mano. O carro tá a osso pra andar neles, zé. Ele tá derrapando. Eu não gosto daquele carro, não. Ele é muito ruim. Caralho, eu tô bem no aberto aqui. Tô te esperando. Deixa eu ir te buscar, mano. Senão vai dar ruim. Deixa eu ver se dá pra te buscar. Vou ter que buscar, que já vai fechar de novo. Sobe aí, sobe aí. Vem. Ah, tô tomando. Ah, mano. Cadê, cadê? Tô chegando, tô chegando. Tá nas minhas costas. Vou pegar esse filho da puta. Então bora, bora, bora ralar, bora ralar. Vem aqui, vem aqui. O carro tá aqui. Vem aqui, o carro aqui. Ah, beleza. Vem, vem. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Que o gajo tá vindo. Os caras que tá atrás da gente. A gente tem que marcar aqui pra pegar eles. Vai por aqui, ó. Cadê os caras que estavam te atirando? Oh. Não. Eu queria pegar eles agora. Eu acho que os caras desistiram. É. Eles se atiraram e falaram, vamos levar um com a gente. Alá, 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 alá. Morreu. Caraca, eu não consegui nem atirar. O Kenai. Morreu. Deixa eu ver pra onde a gente vai. Porra, mano. Vamos correndo, né velho. Chega de carro. Deve tá perto já. Tem porque ficar doido de carro não. O carro chama muita atenção. O carro chama muita atenção. É. Olooco. Mané. É só nós dois... Tem pouquinha gente, mané. Caraca. Não dei um tiro de carro. O cara já deve estar tudo caperando já Só tem Só tem a gente mais quatro só Só tem quatro Só tem quatro Só tá aberto para as costas Quando fechar a gente vai ficar bem Foda que a vantagem é para quem está lá em cima Tá vindo, tá vindo Relaxa Tem que tomar cuidado com as costas Nossa, o drop caindo bem aqui Será que alguém vai ter a ousadia de... Ih, mané fechou na gente Viu quando eu dou uma calma boa Agora a vantagem é nossa Agora fodeu A gente tá safe aqui O foda é que não tem visão Olha lá, olha lá, olha lá 285 Vai cair, caiu Tá lá na árvore Já vi já Tá rilando E não vai sair de lá Ele vai se foder lá Logo logo vai vir um duo Vai pegar ele ali pelas costas Tô vendo só a pontinha da arma É também Eu tô tentando acertar Vai que... Tá aí, ó O gás tá vindo e vai sair Ele vai ter que sair Não, ele tá safe ali Mas o foda... Um duo O duo que tá vivo ainda Pode pegar ele por trás Vai ter que sair Vai ter que sair Tomou Caiu Morso Ih, fechou na gente de novo Agora é GG Onde é que tá esses caras, irmão? Tô preocupado com essa esquerdinha aqui, hein É... Eles podem estar vindo pra ele também Cuidado Cuidado Olha... Marca na esquerda aí Que eu vou marcar aqui na direita E eu acho que eu estou ali na esquerda O foda é que eu fui ali, velho Eu dei uma olhada ali Entendeu? Opa! Acho que eu vi uma cabecinha ali Não, foi impressão Vou rodar um energético Ó, ó Falei que ele estava na esquerda? Ele estava ali mesmo Eu sabia, mano Tá silenciado, hein Tá ruxando Tá ruxando Eu vi ele correr aqui Aqui achei Boa! Winner, winner, chicken, dina! Porra! Passamos o sufoco Mas conseguimos vencer, mano Caraca Foi difícil! Foi! Essa foi na... Nossa, mano Foi na raça, hein, mano Pô, sem cura Criticante que a gente...